Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou o superfã do Brasil. É isso mesmo, galera. Eu fiz um vídeo aí em duas partes. Não teve grande aceitação aí do público, mas não tem problema, não tem problema. Hoje estou aqui com mais um vídeo novo. É isso mesmo, galera. Hoje vou estar aqui com a bolguinha do Brasil. Muita gente me pediu para eu reagir aqui a este vídeo. Rússia, prova, chimarrão e descobre o Rio Grande do Sul. É isso mesmo. A Joana hoje não me larga e eu vou ter que fazer um vídeo com ela ao colo. Estou já fartíssimo de tirar a Joana de cima de mim e ela só quer mim. O Johnny está aqui a dormir. Eu daqui a pouco já mostro se ele acordar. Ok? Então, bora lá para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe a sua sugestão. Esta maluquinha está aqui, está-me a tirar a concentração. Até me vou esquecendo do que vou dizer. Mas, como eu disse, bora lá para o vídeo e vamos então ver o que é que a Olga descobriu lá pelo Rio Grande do Sul. Um vídeo bastante pedido, tanto aqui como no Instagram. Então, bora lá ver a Olga. Eu sou gaúcha. Registra esse dia no colendário. Ai, não, não, não. Para mim, não. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, várias coisas me deixaram aqui com boca aberta. Assiste esse vídeo até o final e com você vai ter o mesmo efeito. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Urusinha, aqui estudo português. E agora mesmo eu estou, finalmente, na Serra Gaúcha. Não, na Serra Gaúcha. Na Terra. Estou na Terra Gaúcha, diretamente Rio Grande do Sul. E espero que vocês já assistiram os meus outros vídeos com aventuras nesse estado sul do Brasil. Eu já visitei Beto Gonçalves e fiz passeio no trem Maria Fumaça, que foi absolutamente massa. Fumaça, massa. E depois eu passei no Natal mais lindo da minha vida, em Gramado e Canela. Que foi um espetáculo, literalmente e figuramente. Meus amigos, não se esqueça. Mais uma palavra nova aqui da Holguinha. Não se esqueça de... Que o link para o vídeo original está aqui. É logo o primeiro link. Na descrição do meu vídeo tem o título do vídeo original. Depois por baixo tem o link para você ir diretamente ao canal da Olga. Porque se você não assistiu aos outros vídeos, deve-se assistir. São muito bons. Aliás, eu também fiz aqui o react no canal. Bom, meus amigos, vamos continuar que hoje a Joana está muito lamecha. Não sei o que é que se passa com esta bebê. Então, hoje a Vida do Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. Muito tempo atrás, uma vez eu fui em Capal do Canoa. Vocês acreditam? Uns quatro anos atrás. E agora nesse vídeo vai ter muito mais. Porque eu quero entrar mais profundo na cultura gaúcha. Bora! Bora! Mas que flores, meu Deus do céu. Eu já falei para vocês, mas vou repetir. Essas flores, hortensia, flora, que cresce aqui no Rio Grande do Sul igual a uma grama. Sem parar, as galera nem cuidam muito. Ela só se reproduz e multiplica. E nessas quantidades são nomes. Para mim é um choque. Na Rússia é um flor nobre, raro, que cresce só em alguns lugares mais específicos. É um clássico para um buquê de noiva, porque é caríssimo. E aqui, ele cresce na rua. Cada um pode pegar de graça, mas ninguém pega. Eles todos estão aqui ainda. Porque tem muita. E galera, você já acostumou tanto com essa lindeza inexplicável? Ai galera, é um privilégio. É muito lindo. Vamos ver de cima. Tchau. 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 E as aroucárias. Muito obrigada. As horas. E essa aí que nós fizemos o nosso suco de uva e a nossa geléia de uva. Foi gostoso. Eu já tomei. É. Participou. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigada. E normal, vocês plantam kiwi da fruta? Cresce? Da, eu não sei todo ano. Nossa, eu não sabia. Eu vi aqui, tem um bebezinho pequeno. Cresce. Esse, esse. Estou produzindo, ó. E nesse momento eu fiquei na dúvida que que é uva. Eu vi, então eu pensei, nossa, esse não é uva, não. Ah, é. Sei para herar ou então é uva. Maravilha, né? Olha, aqui já tem frutinhas. Olha que uva. Olha que legal. Que lugar bacana, né? Muito obrigada. Tchau. Olha, eu estou passeando nas uvas. Eu sou gaúcha. Gaúcha sempre tem uvas no quintal, parece que, né, gente? Diplotizante. É a casa. É uma maravilha. Aqui, no Rio Grande do Sul, passando. Com certeza vocês vão encontrar várias casas assim, de madeira. Charmosíssimas. Que bom que a galera está preservando os lugares assim, né, gente? É muito bacana. Gente, eu acho que é importante agora anotar uma coisa. Eu acho que vocês já perceberam pelos vídeos do Curitiba. E outro vídeo que eu fiz tentando cozinhar penhal, tentando usar panela de pressão, né? Outro estresse para os gringos no Brasil. O que une tudo isso? É uma árvore maravilhosa, única, que existe só no Brasil, só aqui no América do Sul. É a Araucária. Pamosíssima, grandíssima, maravilhosa. Eu lembro que eu cheguei no Paraná, em Curitiba, e lá passei pela cidade no interior. E eu estava ficando empolgada com cada Araucária que estava encontrando. Mal eu sabia que quando eu vou para o Rio Grande do Sul, aqui vai ter as florestas inteiras de Araucária. Vocês entendem que eu já pensei que todas eram florestas destruídas, não é? Na época de colonização, cortaram tanto. Ai, que triste. Eles são tão lindos. Agora tem uma por uma nos cantinhos, diferentes lugarzinhos. Mas não, aqui no Rio Grande do Sul ainda tem monte. Quando eu estava passando uma cidade para a outra, no Rio Grande do Sul, algumas estradas eram só de Araucárias. Por algum minuto, vocês estão lindos. Não sei, tem alguma vibe específica dessa árvore? Porque ela é tipo, lembra as pinheiras que é monte na Europa, né? E uma árvore super simples e comum. Mas essa pinheira tem uma forma meio lindígena. Ela é tipo, é muito diferente. Não é comum, não parece como nada. Não é lindíssimo e simplesmente mágico. Olha ela, olha. Tem uma força inexplicável, um pader, nessa árvore. E dá pra comer, né? Penhal, coisa gostosa. Passeando pelo Rio Grande do Sul, eu percebi que aqui as pessoas têm conceito das lojas dos souvenirs absolutamente diferente do resto do país. Primeiramente, você chega e sempre tem muita faca. E aquele negócio pra BDSM? Como dizer BDSM em português? É, no início bem de longe até parecia uma loja para os adultos. Mas, acabei de descobrir que é todos esses negócios e não pra que vocês estavam pensando. É pro cavalo, gente. É pro cavalo. Não é pra essas brincadeiras. Bora entrar por dentro pra ver o que mais gaucho consome. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é... Muito, muito, muito bom. A Olga é sempre uma brinquilhona. Minha Olga, sou a Rucinha, que estuda português. Quanta coisa. Quanta coisa. Até toca alguma música. E pela intonação, eu acho que é gaucho. Gente, quanta coisa. Qual que é as coisas mais gauchas que tem? Tudo? Tem cilha pro cavalo, tem a piocha pro peão, tem tudo completo. Pois é, meus amigos. Esta Rucinha cada vez está mais engraçada. E eu estou a perder um pouco do vídeo por causa desta jovem que está aqui ao meu colo, porque ela agora, cada vez que entra aqui neste pequeno estúdio, só quer ficar ao meu colo. Antigamente ela tinha ali... Antigamente não, ela tem ali a outra cadeira onde ela gostava de dormir, mas agora só quer dormir ao meu colo. Eu não sei porquê. Calma agora, Joana. Ah, não. Ela é uma fofa, mas ao mesmo tempo não me deixa fazer nada em condições. Pois é, meus amigos. Rio Grande do Sul, grandes tradições, muita coisa aí do país onde eu nasci, da Alemanha. Um sítio, sem dúvida, que eu quero muito visitar quando estiver aí no Brasil. É um local mesmo fora, fora, fora da caixa. E é lógico que eu quero estar aí numa altura de Natal, numa altura de passagem do ano, por aí vai, porque eu penso que serão essas as datas aí mais brutais do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, muito, muito bonito, muito, muito bom. É lógico que quem vive aí deve ter uma excelente qualidade de vida. E pronto, devido ao local, não quero dizer que nas outras partes do Brasil não existam pessoas com uma boa qualidade de vida. Claro que sim, mas aqui Rio Grande do Sul oferece muita coisa de bom pelaquilo que eu tenho visto, exceto, claro, o tempo, a meteorologia, que é um pouco mais agresta, um pouco mais virada para o frio. Mas penso que para uma visita assim de algum tempo é bom. Como é que se chama? Piocha. Piocha? Piocha é a outra ágil caúcha. Posso ver? Pode. Ah, esse aqui é o gosto. Rio Ucha. Nunca ouvi essa palavra antes. Temos os chapéus. Esse é o chapéu mais tradicional gaúcho. Posso provar? Pode. Eita! Para homem, para mulher, tanto faz? Tanto faz. Assim. Gente do céu. E como você chama o chapéu? Eu tenho um nome específico, não? Esse é o chapéu gaúcho. É nego, isso tá ficando sério. Caramba da minha vida. Aqui temos a bombacha. Bombacha. Olha que legal, a qualidade. Não pensa que é uma troja fantasia, gente. É uma coisa boa. Fica a dica, fica a dica. E a todos esses negócios, como se chama? Esse é o poncho de lã de ovelha. Esse deve ser muito quente. Esse deve ser muito bom. Eu posso provar, por favor? Qualquer um, qualquer você permite. A cor mais tradicional é esse aqui. E esse já não é poncho. Esse é pala. É outra coisa. Porque pela aparência, né? Para um estrangeiro, parece a mesma coisa. Mas é outra. Tá, vamos mudar para gaúcho. Tchau, só faltou. Não sei, não sei o que. Olha, gente, o sol foi criado na campanha, no meio do bairro Apim, e por isso canto assim. Desculpa. Gente, eu não moro de verdade, é muito legal. Olha isso. É muito amor, não? Olha, eu estava morando bastante tempo em São Paulo, a gente não tem roupa assim. O paulista gosta muito dessa roupa, sim. Porque é frio. É, também passa inverno frio, mas não tem cultura de uma roupa quentinha. Turistas de São Paulo compram bastante. Usa, compra bastante. Usa. Espera me encontrar nas ruas vestida assim. Vai dar tudo certo. Não, esse é o nude, de verdade. Esse é para a criança. As crianças bebem também? Sim. Vocês fazem até as crianças viciar desde a infância. Para ficar viciado desde a infância. Isso já conhece. Isso já conhece. Isso é cuia? Cuia e bomba. Cuia e bomba. Isso já aprendi. Porque eu estou usando bomba para tomar capirinha de maracujá. Sem sementes entrar na boca. Ajuda. Não, eu queria ver esses que tem tamanho de verdade, gente. Atraindo o atenção de todos. Vem, vem, uma loja perfeita. Eu quase vou trabalhar aqui já já. Sempre queria saber, de que é feita a cuia? É, a gente chama de porongo. Porongo. Ou cabaça. Cabaça. Não ajuda para mim. Porque eu nem sei nem corombo, nem cabaça. Já. Não, eu entendi. É alguma... É uma planta. Ele é da planta. Ele é da planta. Ele é da planta. Eu vou preparar o chimarrão para você ver como eu faço também. É sério isso? Gente, serviço completo nessa loja. Vem. Nossa, meu Deus. Olha que fofura. Esses sapatinhos. Para gaúchos de todas as idades. Você é de onde? Da Rússia. Eu já assisti uns vídeos. Ah, você é minha seguidora. Rosalie vai fazer... Vai apresentar para mim agora a lenda, né? Cheguei para quê? Para Rio Grande do Sul. Vamos preparar o chimarrão. Isso é erva mate. Isso é erva mate. É. A primeira coisa, a gente aquece a água a 75 graus. É. Não pode ferver a água. Ah, ela não pode ser fervida. Não pode ser fervida. Para ter mais oxigênio dentro da água. Isso, porque... E para não queimar a boca também. Ah, vá. É mesmo? Aí vamos pôr um tanto assim de erva mate. Metade da cuia. Com a ajuda do cevador, a gente vai virar. Nossa, cada coisa tem um nome. A gente vai esse saco de erva. Caramba, vamos provar o chimarrão agora. Aqui volta até uns 45 graus. Vamos ver se vai ficar... Ó, ficou assim. Olha, tecnologia. Você vai pôr a água agora. Ah. Quando a água chega em cima aqui, ó. Você vai... Caraca. Agora vamos pôr a bomba. Aí a gente vai colocar assim. Prontinho. Agora é só tomar. Você suga devagar e não pode mexer na bomba. Momento histórico. Registra esse dia no colendário. Caramba da minha vida. É com personalidade. É amarguinho. Não é leve como tipo chazinho. Tipo, eu tomo chá muito frequentemente, mas chá é mais leve. Isso é um pouco mais... Ensina-me alguma frase gaúchesca. O que é, as garotas? Mas ba, che é muito usado. Porque o que eu só conheço é ba e che. Eu não conheço mais nada. Mas ele é, tipo, concentrado assim. E deve ser assim. É a primeira. As primeiras duas são um pouquinho mais... Meus amigos, quero experimentar isto. Muito já eu ouvi falar de chimarrão. Quero muito experimentar aí. Não sei se poderá chamar bebida típica ou... Não sei. Não faço ideia. Não quero estar aqui. Mas deve ser muito bom aí para o frio. Não faço ideia como surgiu. Nem quem levou para aí. Como é que é? Mas quero saber aí nos comentários. Você sabe como é que surgiu aí o chimarrão no sul? Diga-me, por favor. Diga-me aí qual é a história. Ok? Vamos lá continuar com a Alguinha. Mais fácil, tem que fazer só a vez a mais. Gente do céu. Eu pensei que vai ser leve, tipo, chá verde parecido com... Mas nada a ver. Nada a ver. Dá para pensar. Dá para pensar, sim. Bah, é forte. Bah. Ele dá energia ou acalma? Sim, dá energia. Eu percebi. Querem ser minha amada. Rio Grande. Onde as araucárias crescem, nascem e da pinhal. Você é louco, cachoeira. Eu sou chocada, absolutamente. A galera é muito receptiva. Tipo, eu só entrei para dar uma olhada nas facas. E olha como tudo... O jogo virou. Eu fui criada na campanha. Bah. 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 Para entender que o chimarrão acabou, ele tem que roncar. Vocês sabiam disso? Eu pensei que roncar é quando você dorme e seu nariz está bloqueado e você faz... Mas aqui é a mesma coisa. Então eu finalizei, ele é roncar. E eu estou completamente apaixonada aqui com essas coisas aqui que as pessoas vendem. Porque eles são únicos. Tipo, eu não vi antes nada assim. E muita coisa feita de couro. É couro se chama em português, né? Até tem cheiro aqui de couro forte. Tem muita coisa de couro rolinda. Ó. Bandeira. Estou apaixonada. A quantidade das facas e tamanho também impressiona. Algumas soltar o gigante igual a uma espada. Por exemplo, essa. Não seria para fazer um harakiri no Japão. Mas, na verdade, talvez tudo é relacionado a um bom churrasco. Entende, galera? Churrasco. E isso também é para churrasco, né? Isso é para petisco. Ah, para petisco. Lindo isso. Tem tanta coisa, olha. Tipo, como se chama? Tridente. Isso também tem nome. Vocês têm nomes para tudo. No Brasil é assim. Cada estado, um novo país. Meus amigos, digam-me aí nos comentários. Também se isto é feito por fábricas ou se é tudo artesanato da zona. Digam-me aí nos comentários. A Joana decidiu dormir aqui hoje que nem um bebê. Isto só costuma acontecer ao fim do dia. Ao fim do dia. Está bem para a noite depois de jantar. Mas ela hoje, se o dia eu estar aqui, parece um bebezinho. Bom, vamos continuar a ver. Ela faz-me perder aqui um pouco do fio à meada deste vídeo. Mas eu adoro este gato. Ela é muito, muito bonita. Bom, vamos continuar então. E agora, bora para apreciar outras lindezas do Rio Grande do Sul. Entre tantas lindezas naturais brasileiras, desde que eu cheguei, eu ouvi várias vezes sobre algumas cachoeiras únicas, lindas, que estão aqui, diretamente no Rio Grande do Sul. Não sei se é na Saragaúcha. Onde é Saragaúcha? Qual território é exatamente? Eu não sei. E uma delas é a Cascata de Caracol. É de Caracol? É de Caracol. E o sonho realizado? Agora eu vou fazer o passeio para ver essa Cascata de Caracol. Mas a gente vai para o baixo para ver o pé da Cascata. Porque eu vi todas essas fotos no Instagram. Fiquei com vontade de ter as mesmas fochinhas. Gente, mas é o Instagramável demais. É lindo demais. Então, eu também quero ter essas fotos no balanço. Só vamos orar que não vai chover. Porque é muita chuva no sul do Brasil, nessa estação. E ver essas famosas cachoeiras do Rio Grande do Sul. Chegou o guia. É Maurício. É muito animado e fala muito das araucárias. Porque essa árvore, a araucária brasileira, o Pinheiro do Paraná, ela foi explorada do sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Pode ter um copo de passarinho. Mas pode ter uma lagarta. Tem uma lagarta muito bonita. E ela é vermelha, essa lagarta. Ai, cara! Ai, não, 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 pra mim não! Corre, negada! Olha, Maurício, o protetor! Obrigada! Claro! Ai, meu! Jesus Cristo! Calma, isso aqui é um... 5 anos no Brasil. Eu já passei tantos estados de norte ao sul para encontrar esses bichos aqui no Rio Grande do Sul. É meninosos? É pet. Ela não faz nada com o ser humano. Faz alguma coisa com os... Ela come até rato. Faz suas coisas. Suas coisas. Tem um objetivo que ela tem... Come rato, suas coisas. E esse é o limão bergamota. Jesus Cristo, eu enfartei. A gente estava falando dos araucárias. A trilha só começou. Jesus, eu enfartei. Não, eu não gastei. Foi muito assustador pra mim. Caramba! Nunca vi na vida uma coisa tão grande. Foi branca. Virei mais ainda depois do encontro. Entraduço pra vocês o guia maravilhoso, Maurício. Tudo bem, gente? Venham ao Rio Grande do Sul, venham ao Pé da Cascata. Porque eu não vi ainda, mas vou ver agora. Você está trabalhando guia já há quanto tempo? Eu sou guia há 23 anos. Jesus! E há 2 anos e meio que abriu esse passeio Pé da Cascata Explorer. Todas essas pessoas que nós vamos encontrar aqui dentro, que estão com esse uniforme, têm o curso de primeiros socorros. E também, caso se precisar alguma coisa, porque você já encontrou ali a minha prima, a Bárbara. E a Marilena estava ali também. São duas colegas de trabalho, duas tarântulas. Não, eu não iria passear aqui sozinha já. Eu entendi por quê. Eu amei quando na ônibus você estava perguntando cada um de onde é. Me perguntei. Eu sou você de onde? Eu falo da Rússia. E Maurício, qual o seu sobrenome? Será que não acreditou e decidiu verificar? Eu nem respondi, até esqueci o meu sobrenome. Como é o seu sobrenome? Kvalenka. Oi? Kvalenka. O meu é Casa Grande. Casa Grande vem do norte da Itália, órfãos da Primeira Guerra. Mas como assim Casa Grande? Eram alojadas as crianças em casas enormes, os órfãos da Primeira Guerra. Então, o norte da Itália, Trento. Por isso que eu pergunto os sobrenomes, porque... Estão procurando os parentes? Que tenha dinheiro. Eu não sou eu, desculpa. Maurício, desculpa. Não tenho dinheiro, inferno. Para chegar aqui, a gente chegou de ônibus. E o que me surpreendeu no caminho, e eu queria dizer para vocês, é que os gaúchos moram um pouco na Rússia. Se vocês nunca eram na Rússia, olha essas imagens. É exatamente assim. As ruas, as caminhas, árvores, todas essas pinhas, é super típico. Se eu iria fechar os olhos e abrir, e se eu não sabesse que no Brasil, eu iria pensar que eu sou em casa, na Rússia, de novo. A vista é exatamente a mesma. Só toda impressão russa, ela acaba quando aparece uma araucária, porque, né, araucária, é o pinheiro brasileiro, lindíssimo, bonitíssimo, único. E atrás da araucária, um gaúcho tomando chimarrão, né, fazendo churrasco, dançando as coisas, né. Isso não tem na Rússia, não. O poeta já dizia, me dê um chimarrão de erva boa, que o amargo desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade daquele grande amor que ainda não vem. Caracas. O chimarrão é uma cultura nossa, cultura do gaúcho. Olha o sotaque de gaúcho. Fala. Sobre o chimarrão. E assim? Como é que é? Bate. Tu é de onde? João Pessoa Paraíba. Eu já sabia. E tá aqui no meio do mato, explicando a natureza. Então, como tu podes ver, aqui não só gaúchos trabalham, mas quem ama a natureza tá aqui dentro. Brasil pra todo brasileiro. Se eu chegar na tua casa, tu vai me oferecer um café. Não, eu sou russa, não tenho café. Mas ele vai te oferecer um café. O brasileiro vai. Eu vou te oferecer o chimarrão. Chegar o churrasco. Vai o churrasco. Chega. São pra vocês. Então, vamos lá. Não acreditam que vendo A gente estava lá ainda agora Na floresta E muito de repente você sai E Boa tarde Meus amigos, meus amigos É tão lindo esse Brasil Seja no norte, no sul Seja onde for Claro, cada Cada pessoa tem o seu gosto Para certas e determinadas coisas É assim, eu gosto Tanto do norte como do sul O norte com o calor, o sul com estas Belezas, é lógico que o norte também tem Muitas belezas e tem Muita parte de lá Perde mais para o interior Tirando as praias Indo ali Para outros locais, mas é assim É tão lindo esse Brasil É mesmo um país Maravilhoso, sem dúvida Parece papel de parede Tipo, olha o sistema E o cérebro não entende Olha isso Olha o poder da natureza O que me está esperando? Os balanços E foda nos balanços Estão começando a chover e a vibe está ficando ainda mais legal Ainda mais linda Para mim, como para uma russa, cachoeira é uma coisa muito rara Tipo, não tem muita cachoeira na russa Eles são mais simples, mais pequenininhos, fininhos e tal E no Brasil vocês têm tanto E eu não sei porquê Mas essa é super famosa Tipo, eu vi nas fotos do Instagram Montes de vezes E sempre queria ir para ver Eu acho que é uma parada obrigatória No Rio Grande do Sol Num passeio aqui E vocês não podem ver Mas, importante para saber Que vocês não podem ver aqui sozinhos É uma territória privada Então tudo fechado Não dá para ir sozinho Tem que procurar o passeio Alguma agência E vocês viram o meu guia maravilhoso É do agência Broker Turismo E eu recomendo com certeza Tudo certinho, direitinho E o nome do site dele E esse aqui Vou deixar no vídeo Aproveita para descobrir As naturezas, riquezas Do Rio Grande do Sul E do Brasil Eu nunca vi antes do Brasil Que os guias São também Fotógrafos profissionais Tipo, eu já tinha Essa experiência no Nordeste Eu lembro que Em Maragogi A guia era aí também E motorista E fotógrafo E guia E tudo E aqui é a mesma coisa Olha, o Maurício Está fazendo conteúdo Eu estou na fila próxima E estou com muito grandes Expectativas Agora vamos ver Como ficarmos fotos E o vídeo E aí 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 E para ver mais fotos E vídeos Dessa viagem maravilhosa No Rio Grande do Sul Me segue no Instagram Se você não faz isso ainda Che, baca Eu não sei porquê Procura nas outras redes sociais Logo no Brasil Clique no botão Seguir E aproveita muito mais conteúdo De uma russa Morando e Desfrutando o Brasil E agora Desse lugar Maravilhoso E inexplicável E inexplicável E inexplicávelmente legal Eu quero abraçar todos vocês Por fazer essa viagem comigo Estou muito feliz Descobrir Todas as milagres Da natureza Do Rio Grande do Sul Juntos com vocês Com certeza Tem mais coisas De natureza Para ver Do Rio Grande do Sul Recomenda-me mais Nos comentários Aperta o botão Like Já está toda Molhada Molhadíssima E vamos se encontrar No próximo vídeo Segue o canal E escolha Um desses próximos Que está agora Na tela Gente Isso foi Um bar Natural Como a câmera Está funcionando ainda Com tanta Chuva Com tanta Beijo no coração Até o próximo Tchau Tchau Meus amigos Foi este vídeo Sem dúvida Maravilhoso Até as maninhas Aguentou até ao fim Aqui E agora estava A se desperdiçar Meus amigos Espero que você tenha gostado Deste vídeo Foi maravilhoso Gostei muito Do Rio Grande do Sul Muito Muito Da hora É assim meus amigos Deixem aí mais Sugestões Nos comentários Passem pelo Instagram Deixem mais Sugestões também E claro Inscreva-se no canal Deixem o vosso like Deixem a vossa sugestão Eu quero muito Conhecer esse Brasil O quanto antes Lembrando também Vamos ter Caixa postal Este mês Este mês Eu vou tratar Já da caixa postal Já tinha falado aqui E sim Vamos Vamos Vou começar A poder Receber aí Tudo aquilo Que quiserem mandar Para eu colocar aqui No cenário Ok É isso mesmo galera Um beijinho No coração Tanto meu Como aqui Da Joaninha E até ao próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau